Empresas que estão buscando profissionais para integrar as equipes de trabalho podem buscar a ajuda do Cine Maceió. São mais de 10 mil currículos cadastrados no banco de dados do Cine com uma grande diversidade de mão de obra para atender demandas do mercado de trabalho. As empresas que querem solicitar esse serviço devem preencher um formulário que está disponível na página da Prefeitura, o endereço é maceió.al.gov.br ou então mandar um e-mail para o contrato de cine.centabis.gmail.com É importante reforçar que os trabalhadores precisam estar com o currículo sempre atualizado para que o Cine possa encaminhá-los para a área correta, atendendo assim aos requisitos que a empresa solicita. Para se cadastrar, o trabalhador deve ir até o posto do Cine, que fica no segundo piso do Shopping Popular no centro, de segunda a sexta, das oito da manhã até as duas da tarde. Mais informações pelo WhatsApp é o 98879-1919. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.